Oh! Ele me quer muito! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Que? Que? Meu Deus! Não! Não, 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 não! Não! Que foi? Caralho! Tanto semi-camp! É... Deixa eu... Eu vou gravar isso aqui, véi! Mas eu não vou gravar agora não, porque se acontecer alguma coisa, fodeu!